Tão sabendo o que vai acontecer? Olha só, eu trago uma notícia de surpreender, é sobre uma luta que está pra acontecer, Yamaguchi, que já provou pra todos o seu potencial, é como um leão daqueles que eu não brinco, representou o Brasil, medalhista olímpico, o seu adversário é o Diego Tomi, um artista marcial difícil de cair, o mestre do combate sempre ponto pro jogo, muita agilidade, veloz como um lobo, a pergunta, quem será que vai vencer, o lobo ou o leão, tô ansioso pra ver, mas se parar, pra refletir, quem vai ganhar é o Brasil por essa luta assistir, logo mais, trago mais notícias novas, leão e lobo, façam suas apostas. Fala galera, é exatamente isso que vai acontecer, eu, Diego Tomi, o mestre do combate vai enfrentar Yamaguchi Falcão, ringue com 12 rounds e tá marcado para março, mas se bombar esse marketing, vamos adiantar, antecipar para janeiro, é isso aí, diferente de Naldo, de um dublê, eu sou lutador, eu sou artista marcial que vai no ringue pra arrebentar, pra arregaçar um boxeador, tá duvidando? Então aguardem, eu vou acabar com Yamaguchi, tá duvidando? Então deixa esse like, deixa aqui um comentário se você quer realmente esse combate, se você quer ver, vai sair aqui em Espírito Santo, no Álvares Cabral, ok? Eu sei quem eu sou, porque eu sei os meus propósitos, eu sei que eu cumpro e cumpri, eu não ligo por seu julgamento, pois eu sigo a minha jornada, tá bom? Eu sei dos meus resultados, pois eu sou o Dio Tomi, o mestre do combate, aguarde. Aí você deve estar me perguntando, mas o Yamaguchi Falcão tá sabendo? Claro que está, veja isso. Fala Diogo, olha só, mostrei meu pai aqui, os golpes que você falou aí que ia me bater, e eu tenho defesa pra todos os golpes, não é verdade pai? Ele não só tem a defesa, ele tem a defesa, porque aqui, ataque e defesa, ele vai te defender e vai te atacar ao mesmo tempo, eu quero ver se você tem condições de defender do ataque dele. Ele vai apanhar muito, não é? Sem dúvida, não é essa dúvida, mas eu gostei de você falar isso, porque você vai conhecer uma pessoa, é perfeito igual você tá imaginando que é, você vai conhecer alguém melhor que você. É um homem de muita coragem, tá Diogo? Pode ter certeza, você vai apanhar muito. Vai acontecer, então se preparem, já deixe seu apoio e sua força para ajudar na divulgação, ok? Ha! Se preparem, porque vocês vão ver quem é realmente o mestre do combate, já que vocês tanto queriam que eu lutasse, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e até uma próxima videoaula. Forte abraço. Os... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!